Então vamos lá, eu vou atualizar ele aqui, nós já criamos o menu, então ele vai mostrar aqui o menu de imóveis e aqui em imóveis cadastrados ele vai para a página que nós definimos, que é a única que nós até então criamos, que é de imóveis vamos abrir essa página, deixa eu fechar aqui por enquanto essa home e essa vendedores e aqui nessa página de imóveis você coloca aqui a opção do novo imóvel pronto, novo imóvel e aqui em cima aponta para a tabela do banco de dados que deve ter o mesmo nome dos arquivos de tudo para poder facilitar bastante as coisas aqui aqui dentro nós vamos ter que ter a mesma modal, só que esta modal, que é a modal para o novo registro ela vai ser bem diferente, inclusive nós estaremos utilizando aqui abas para quem não gostar do estilo de abas, você pode colocar uma modal um pouco maior que essa e colocar os campos nela mas como são muitos campos, é interessante que você trabalhe com a separação em abas eu não fiz aqui no cadastro de pessoas, mas eu tive até alguns alunos que me deram essa ideia para poder colocar também então eu vou estar mostrando ali no cadastro do imóvel, você gostando e tendo a necessidade porque aqui pode ter vários outros campos que vocês tenham colocado, além desses que eu julguei necessário então vocês podem adicionar também a opção de abas aqui dentro primeiramente, como que eu vou trabalhar com essas abas? eu estou utilizando o Bootstrap, certo? este template que nós estamos utilizando aqui, o Bootstrap na verdade nós usamos no login foi a versão 5, não sei se vocês se lembram disso, mas esse modelo que eu trabalhei aqui foi com a versão do Bootstrap 5 agora, essa versão do Bootstrap para o sistema imobiliário aqui, se eu não me engano, é o Bootstrap 4 e isso dá diferença por quê? porque alguns componentes e recursos têm diferenças na hora que você importa ele então aqui nós temos a pasta da folha de estilo que é o nosso CSS e dentro dessa pasta de folha de estilo deixa eu fechar um pouco essas pastas que estão abertas aqui ele tem o import do Bootstrap, conforme vocês podem ver aqui na verdade, me parece que esse é a versão 3.4 mas que equivale a esse aqui para a versão 4 do Bootstrap então dá para nós podemos utilizar essa mesma versão aqui para trabalhar com essas abas eu vou colocar aqui, Get Bootstrap 4 e vamos ver se esse recurso desse menu das guias vão funcionar bem entra aqui então no site do Bootstrap, que é o getbootstrap.com aqui em cima tem como nós definirmos essa versão você pode ver aqui que ele está com o padrão da 5.1.3 deixa eu clicar no Get Start e aqui você pode alterar, tá vendo? então temos 3.2, 4.1, 4.6 eu vou colocar essa versão aqui da 4.1 pronto e aí, estando nessa versão da 4.1 nós podemos trabalhar com os componentes dele clica aqui na opção de componentes e aqui nós vamos ter os recursos para poder utilizar o recurso que eu quero utilizar que são essas abas nós temos ela aqui em NEFS que dá para poder trabalhar com determinados tipos de abas deixa eu clicar aqui então ele tem aqui as tabs e aqui nós temos esse tipo de recurso ele vai mostrar tudo na documentação eu gosto de utilizar uma eu gosto de utilizar para esse tipo de recurso esse tipo de aba aqui que são esses drop downs então acho que ele se encaixa bem no nosso projeto aqui acho que vai dar para poder trabalhar legal ele é mais voltado para menu mas também tem como utilizar ele fora dos menus deixa eu ver aqui um outro exemplo que eu também utilizava ver se tem nessa versão dele olha lá, estava pesquisando aqui porque esse que está pelo Get Bootstrap dessa forma aqui ele não está interessante para nós colocar acho que é porque ele está caindo no 3.4 então eu coloquei o seguinte mas vou mandar para vocês o exemplo vou colocar na pasta de arquivos para você também não ter que ficar pesquisando coloquei exemplo Tabs Bootstrap 4 cliquei aqui acima ele caiu na versão 4.0 que é a que eu vou testar ali para nós podermos utilizar e logo aqui ele já me deu um exemplo um pouquinho mais detalhado do que nós temos lá porque além de ter as abas eu preciso também que ele tenha o conteúdo porque nesse caso ali cada aba em que eu clicar vou mostrar aqui para vocês por exemplo nesse exemplo cada aba em que eu clicar eu preciso que ele altere o conteúdo então é isso vamos supor na primeira parte eu coloco ali um relacionamento com o dono do imóvel coloco lá um status dele por aí vai na segunda eu já coloco questão de valor do imóvel para a venda valor do condomínio e assim por diante então eu preciso de um exemplo semelhante a esse aqui se vocês não gostarem da estrutura de abas que eu trabalho também existem várias outras que vocês podem aplicar com ou sem bootstrap então o que eu vou fazer é pegar esse exemplo que está aqui e vou jogar ele dentro da pasta de arquivos do curso então aqui na pasta de arquivos você vai ter caso você não encontre ali exemplo abas bootstrap até colocar aqui 4 que é a versão que eu estou trabalhando aqui para o template e aí e aí